Sexta-feira, amigos do portal JC 24 horas, bom dia, manhã do dia 20 de novembro, a sexta-feira, rapaz, deixa eu só vir aqui para me acompanhar os amigos que estão com a gente, 20 de novembro, a sexta-feira, deixa eu tirar esse valor aqui, senão atrapalha, peraí, aqui é o meu retorno, peraí, pronto, senão vai ficar o eco, né? Gente, eu acompanhando o noticiário das cidades que terão o segundo turno, a conversar de Teresina, e o que a gente ouve, a palavra, a palavra chave, a palavra mais escutada, mais pronunciada, é conversação. Estamos conversando, estamos nos entendendo, estamos convidando, aceitamos, se referindo aos candidatos que não lograram êxito, E os dois, do segundo turno, convidando eles, depois de algumas farcas e tudo mais, para apoiar. E sempre, eles dizem assim, eles têm projetos comuns aos nossos, nós vamos aliar nossos projetos, nós vamos adequar nossos pensamentos à paz. Conversa, rapaz, todo menino sabe que a conversa não gira em torno de projeto nenhum, eu não estou me referindo à cidade A, cidade B, eu estou me referindo à política brasileira. Porque, a gente sabe que o projeto é aquele, tantas secretarias, tantos DAS, autarquia, aquelas coisas todas de... Ou seja, estão pegando nossos parcos recursos, para transformar em recursos porcos. Porque, da mesma maneira, que aquele eleitorzinho humilde e desonesto, que recebeu uma carrada de barro, um tijolo, uma telha, para votar, E se isso é um crime, buscar apoio, dizendo, eu lhe dou secretaria, eu acho que também é desonesto. Porque se a banda tocasse direitinho, o certo seria o cara buscar apoio para atingir seu objetivo, E, uma vez atingindo, começar a articular a administração pelo critério da competência. Porque você imagina o seguinte, eu, vamos supor, apoio alguém, eu sou político, fui derrotado, estou no segundo turno, vou apoiar alguém. Aí, o cara diz assim, eu dou secretaria tal, beleza, aí, eu boto alguém que não é do gosto do gestor. Ou seja, é igual um técnico de futebol jogar com, botar em campo jogadores escalados pelos outros. E o pior, no futebol, o técnico ainda substitui. E, na política, o cara, o apoiador escala, o jogador que vai para a secretaria X e Y, E o técnico, que é o gestor, às vezes não tem nem moral para substituir, se vê que o cabo não está servindo. Entendeu? Então, isso que eu estou falando não é novidade, mas é meio imoral, na minha opinião. E o pior, é que nós já nos acostumamos com esse estado de coisa. Será que um dia nós teremos administrações cujos cargos serão escolhidos pelo simples e mais cristalino critério da competência? É ser visionário imaginar com um dia desse? Porque o correto deveria ser esse. Eu não estou questionando os méritos de quem é, foi ou será secretário. O que nos causa espécie, o que nos deixa profundamente agastado, é o critério da escolha. Então, eu vendo aí os noticiários, assistindo os noticiários, né, as pessoas dizendo, os candidatos, é, nós estamos conversando, alinhando os projetos. Eu fico assim, meu Deus, uma piada de mau gosto, rapaz, quer me chamar de otário, taca direto, olha, nós estamos conversando com fulano e tal, já dissemos para ele que a secretaria tal vai para ele, e ele ainda está pensando que ele quer quatro secretarias, a gente só pode dar duas. É assim, secretaria cujo titular vai ser pago com o seu parco recurso, com o meu parco recurso. Então, é uma pena, mas infelizmente é essa a nossa realidade, pessoal. E vamos sonhar com um dia que a gente vai ter gestores com a liberdade de escolher seus secretários pelo critério técnico, principalmente observando o quesito honestidade, que é fundamental, certo? É a dica de hoje, muito obrigado a cada um de vocês, um abraço aqui rapidinho, rapaz, para o meu amigo Edilberto Batista de Araújo, conferindo a gente, muito obrigado. Foi o Silêncio da Silva Carvalho, obrigado. Márcio Feitosa, Marcelo Santos de Jane Soares, Antônio José Barbosa. Vereador, nós ainda não tivemos nossa conversa, nós estamos entrevistando os eleitos para fazer a avaliação da campanha, ainda não fizemos a nossa, estamos às ordens. Na hora que o senhor estiver disponível, dá só um toquezinho para a gente fazer nossa matéria, nossa entrevista. Um abração para a Valdem Ribeiro e nossos amigos que sempre nos acompanham. Muito obrigado a cada um de vocês, que esse final de semana seja rico em bênçãos, tranquilidade, paz. Quem for curtir com cuidado, quem for beber, nos dirija, porque não combina álcool e direção. Esse ditado é antigo e os acidentes provam que ele é correto. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal J7, 24 horas, com você. Tchau. Tchau.